É isso aí Jerônimo, vamos lá fazer aqui um breve resumo das principais ocorrências que movimentaram o policiamento rodoviário aqui na nossa região. No final da manhã de ontem, já durante a Operação Paz e Proteção, faltando em poucos instantes para o início da Operação Finados, a Polícia Militar Rodoviária, área da 2ª Companhia, lá na base da Polícia Militar Rodoviária, em Presidente Prudente, na rodovia Raposo Tavares, realizou a apreensão de quase 2 toneladas de maconha. Os policiais do TOR abordaram um caminhão, uma carreta, tracionando um semireboque com placas de bom sucesso, Estado do Paraná. No compartimento de cargas deste caminhão, os policiais rodoviários localizaram uma grande quantidade de maconha. A droga estava acondicionada em oito fardos grandes deste entorpecente aí. Segundo informações, a droga estava escondida no meio de uma carga de materiais diversos, que possibilitava aí a dificuldade dos policiais, possivelmente, em localizar a droga. Mas a equipe acabou suspeitando do motorista do caminhão, que acabou aí com respostas desconexas, tentando aí driblar a fiscalização do policiamento rodoviário. Mas não colou e o homem acabou confessando que estava transportando drogas. Oito fardos grandes, que após pesagens em vários tabletes, os policiais rodoviários, então, contabilizaram 1.900 quilos do entorpecente e quase 2 toneladas de maconha, conforme a gente observa aí nas imagens dos vídeos enviados pelos policiais rodoviários na tarde de ontem, após o término, né, desta ocorrência. Embora tenha aí dado-se no final da manhã de ontem, mas foi a tarde toda, quase o início da noite, devido à pesagem, tiveram também aí que aferir, né, qualificar aí todos os objetos no boletim de ocorrência que foram apreendidos. Inclusive, os policiais rodoviários também apreenderam um aparelho de telefone celular e R$ 362,00 em dinheiro, em notas diversas. O homem manteve-se calado, não quis dizer aos policiais para onde a droga estava vindo, mas a suspeita que o entorpecente estava vindo do estado de Mato Grosso do Sul. O condutor da carreta foi preso em flagrante e levado para uma cadeia lá na região da 2ª Companhia de Policiamento Rodoviário. Um outro destaque, um acidente grave que tivemos nesta madrugada foi às 2h45 da manhã na rodovia Raposo Tavares, no quilômetro 300, aliás, no quilômetro 427, aqui no município de Ibirarema, envolvendo uma caminhonete Ford F1000, placas da cidade de Cândido Mota. A gente observa aí o veículo tombado, né, na rodovia, acabou aí tendo uma colisão traseira, né, o veículo acabou colidindo na traseira de um caminhão. Então, ambos os veículos seguiam no sentido interior capital, ou seja, no sentido Ibirarema-ourinhos. As causas do acidente, eles estão sendo investigadas. A informação que tivemos agora há pouco aqui na base da Polícia Militar Rodoviária, duas vítimas graves que foram socorridas, uma delas com traumatismo cranoencefálico, sendo TCE, foram socorridas pela equipe da CART, né, da concessionária aqui, que administra a rodovia e foram encaminhadas aqui para o NAR, do Hospital Regional de Assis. Como eu disse, as causas do acidente, eles estão sendo investigadas em decorrência desta colisão, envolvendo um caminhão com placas do Paraná e uma caminhonete Ford F1000, placas da cidade de Cândido Mota. Tentamos aí contato agora há pouco lá com o Hospital Regional, não tivemos aí a resposta sobre a situação, né, o estado realmente de saúde das vítimas. Mas os policiais rodoviários estão lá, nesse exato momento, no Hospital Regional, tentando também lá qualificar as vítimas, sendo que uma delas encontra-se em estado gravíssimo em decorrência deste acidente que ocorreu às 12h45 da manhã, na rodovia Raposo Tavares, no quilômetro 427, no município de Ibirarema. Também aqui na rodovia Raposo Tavares, no município de Cândido Mota, no quilômetro 437, uma tentativa de furto de call box, que são aqueles aparelhos de telefone que ficam às margens da rodovia, o SOS, para atender o solicitante em caso de alguma urgência na beira da estrada. O alarme acabou disparando, equipes da CART então acionaram o policiamento rodoviário, que foram até lá com equipes aqui da concessionária, mas não havia mais ninguém pelo local e lá constataram alguns danos, mas eles não conseguiram levar as baterias. Tem sido aí muito comum, nesta época do ano agora, em que pessoas estão tentando furtar as baterias, né, que armazenam a energia, para que então o solicitante possa buscar o socorro. Então tem ocorrido aí, frequentemente, esses furtos, ou até mesmo tentativas de furtos dessas baterias que armazenam energia dos aparelhos de telefone às margens das estradas. Então, por sorte, os ladrões aí não conseguiram levar nada, graças aí ao alarme que disparou a tempo, os policiais rodoviários chegaram a tempo lá também para coibir este crime. No demais, a gente observa um movimento bem intenso, já na manhã desta sexta-feira, já começou aqui, pelo policiamento rodoviário, a operação finados pelas estradas da nossa região. Daqui a pouquinho, a gente volta, trazendo outros destaques policiais de Assis e também do 32º Batalhão da Polícia Militar.